E aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Hoje eu vou fazer um videozinho meio comparativo aqui Vou fazer uma comparaçãozinha aqui Na verdade o que muda de uma luva para outra Para responder uma pergunta que eu vi aí nos comentários Dos meus vídeos e também eu vejo muito no Facebook O que muda de uma NGA Evolution para uma NGA Legacy? Tá? Então vamos lá Beleza? Vamos se atentar aqui a esse vídeo e vamos prestar atenção Primeiramente, vamos começar aqui pela palma Na NGA Evolution e na Legacy Temos a zona de abrasão nas duas Zona de abrasão, nós temos cortezinho Venote Nas duas Nós temos também Látex natural na palma, látex alemão nas duas Evolution 4 milímetros Legacy 3,5 Aqui nós temos espuma de 4 milímetros também E aqui nós temos uma espuma de 3 milímetros Tá? Em tese assim na palma A diferença fica só na milimetragem Tá? De uma para a outra aí Não sei se essa palavra existe aí Mas eu falei milimetragem Tô nem aí Fica Fica só nessa diferença de milímetros Tá? É... Bom Corte, esqueçam Tá? Ah, mas Rodrigo, corte de uma... Não, esqueçam corte, cor, essas coisas Hoje eu vou só falar de qualidade de material E se diferencia muito de uma para a outra Tá? Então vamos prestar atenção Vamos falar do dorso Dorso em látex sintético aqui Dorso em látex sintético aqui também Zona de soco em borracha Contra zona de soco em látex Tá? Então também Sem muita novidade Muda só um pouquinho Proteções removíveis Proteções removíveis Né? Beleza? Mesh 3D Aqui na Legacy Contra um mesh Digamos aqui No site diz que é 3D Mas eu já vi outras marcas chamando de mesh 6D Né? Porque pode ver que é bem diferente um do outro Tá? Então até o momento aqui Igual Tá? Também tem mesh entre os dedos E aqui temos micro mesh entre os dedos Tá? Então beleza Legacy Perdão Evolution Tem silicone interno Legacy Não tem silicone interno Munhequeira elástica E munhequeira elástica aqui também De mesma qualidade O material é o mesmo Tá? Não tem diferença Beleza? Puxadorzinho nessa E puxadorzinho nessa Também é o mesmo material Cinta da Evolution Duas voltas Né? Elástica Contra uma cinta Em velcro Simples Da Legacy Tá? Então assim É... Em tese Uma pra outra não muda quase nada A não ser a cinta Né? O silicone interno Né? Tem silicone interno Na Evolution A Legacy Já não tem Só que o grip Das duas é igual Porque a palma é a mesma Tá? Só que muda São os milímetros Essa aqui em tese Amortece um pouco menos Que essa daqui Mas eu sinceramente No jogo Acabei de não prestar atenção Ou não percebi E não tem diferença alguma Cara Eu sinceramente Achei as duas uvas Muito iguais Tá? Não vejo diferença nenhuma Lembrando que essa é a minha opinião Tá? É o que eu achei Foi o que eu percebi Tá? Então assim Se você tem os dois modelos E você percebeu algo Diferente É... Que mudou assim Drástico Assim que você achou Faz um vídeo e ajuda a gente Pô Né? Antes de começar a criticar E nos comentários Tá? Então assim Ambas tem proteções removíveis Né? São essas aqui Que eu já mostrei no vídeo Das duas São iguais pros dois modelos É... Se sai bem as duas Tanto no seco Quanto no molhado Porque como eu já disse O grip é o mesmo A palma é a mesma Não tem diferença A única diferença Vai ser só nos milímetros Essa é 3,5 Essa é 4 Quanto uma espuma de memória aqui De 4 milímetros Essa aqui de 3 Na palma Já o seu dorso Também Falar um pouco Da milimetragem do dorso Essa tem 4 milímetros De disfessor do dorso Conta 3 Desse aqui Mas eu sinceramente Não vejo essa luva A... A Lega ser uma luva fina Né? Eu achei até ela Bem robusta também Ela não parece Ter só 3 milímetros Assim de dorso Né? Ela é bem robusta Eu gostei De ambas Tá? Olha só Ela fica muito bem na mão Já mostrei pra vocês aqui Ó Fica muito bem Maravilha Mobilidade da mão Gripe A Evolution É... Bem mais... É... Uma aparência mais agradável Bem mais... Bem... Bem bonita Né? Então assim Se fosse pela aparência Com certeza Se eu tivesse dinheiro Para comprar as duas Com certeza Eu... Pegaria a Evolution Tá? Então assim Em tese Ambas são iguais Tá? Iguais entre aspas Né? Que nem ela Eu acho que a Evolution Fica mais... É a Evolution Fica mais bonita na mão Tá? Acho ela bem mais Com destaque De beleza Um pouco maior Do que uma Legacy Até mesmo se a Legacy Fosse outra cor Não ia ter muita diferença Tá? Beleza? Então eu creio que Que é isso aí pessoal Se eu esqueci de falar Alguma coisa Tá? Que vocês já notaram aí Que diferencia Uma pra outra Quem tem um modelo aí E acha que tem mais Coisa que diferencia Só deixar nos comentários aí Ou faz um vídeo aí Nos ajude aí Nessa... Nessa corrente aí Vamos tentar ajudar o próximo Porque a intenção Do canal é essa Não é prejudicar ninguém Não é falar mal de ninguém Então... Então se você tem 260 Vai de Evolution Mas se você tiver 210 Vai de Legacy Tá? Na minha opinião Não muda quase nada A não ser O que eu já falei No vídeo Porque o principal Que é a aderência Né? Que eu acho que todo mundo Procura na louva Que é o grip Né? Na minha opinião É igual Não muda em nada Beleza? Então fica aí Mais um vídeo pra gente aí Tamo junto Qualquer novidade aí Só perguntar aí No vídeo Lembrando que foi só um comparativo Esqueçam cortes Esqueçam cor É só um pouquinho Mostrando o material Que uma tem Que a outra não tem E... E assim Como eu já disse As duas vale a pena Vale a pena você comprar as duas Se você tem um pouquinho a mais Compra Evolution Se você tem um pouquinho menos Vai de Legacy Aí vai de você Tá? Eu sério Eu gostei das duas Compraria mais modelos Quando eles mudarem um pouquinho A luva Com certeza Vou comprar Isso é óbvio Se tiver um dinheiro Sobrando Vou comprar Né? Vamos deixar aí pra 2018 Ver o que eles traz aí em 2018 E é isso aí Tamo junto Um salve aí Os torcedores do Cruzeiro Cruzeiro Né? Principalmente pro meu brother De El Gomes Que é o Cruzeirense Nato Aí Mas acho que ele traz pra Atlético Eu não sei não Acho que ele é galo Fala que é Cruzeiro Mas acho que esse cara é galo Beleza? Então tamo junto Até a próxima pessoal Falou Não esqueça Se gostou do vídeo Curte Compartilha Sei lá Taca fogo E tudo Vamos sair fazendo Zona na cidade Não brincadeira pessoal Beleza? Mas se gostou Se curtiu Deixa o like Não esquece de se inscrever no canal Tamo junto Nessa corrente aí Até a próxima Falou